Entrei cheio de tatuagens com essa minha cara preta Pus o Porsche na garagem com essa minha cara preta Levantei todo o meu hood com essa minha cara preta Minha cara preta, minha, minha cara preta Um milhão lá no YouTube com essa minha cara preta Minha cara, minha cara preta A bater nas ruas tipo Karate Kid O NG deve ser o Miyagi Aos 20 e das num Porsche Aos 30 eu conheço como um Ferrari Rudeado de tantos G's eu devo estar na Giovanni Galli Miúda viu tantos grãos Devo pensar que está no Sampari Tu entrou no game e sou escarra Garra no estúdio sem farra E levou umas barras comigo Feio que eu passo de acha chacuarras Os rap na minha cédula Juro que eu não vos quero cá Efés espalha tipo Ebula A maldade tá doida sem a perula Don't music for life Contrato com a Medtapes na table Enquanto isso bebo o Black Label Com os patrões das duas labels One love por Samurai Yeah we ready no buy Eu e o NGA Dois mil euros gastos em cintos no Dubai Falando de cinto Ela diz que eu já não mostro o que eu sinto Gastei quase mil euros no cinto Se lixo o que eu sinto eu vou falar do cinto Essa cara preta não tinha nada Coitado Com essa cara preta arrasta tantas cores Estou quase a ter um arbuíris privado Um trechinho de tatuagens Com essa minha cara preta Com essa minha cara preta Puso post na garagem Com essa minha cara preta Com essa minha cara preta Levantei todo o meu hood Com essa minha cara preta Minha cara preta Minha, minha cara preta Um milhão lá no YouTube Com essa minha cara preta Minha cara, minha cara Minha cara preta Agora até os papoites do game Chamam um papoite de papoite Dizem que a nossa entrada no game Foi tipo um boicote Sué golova é a shit Pergunta ao people da noite Enquanto eu pauso na minha toca Acoliciona bots com os meus coyotes O Porsche parece um peixe Anda pela cidade Mercedes de Monza sentado Em jantes maiores de idade O Range devia ser o carro do meu avô O Benz do Peckas parece o rebobinador De tracetes da minha avó Isso, 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 isso Tudo com as nossas caras pretas Nessa corrida o Andy passa massa De mão em mão tipo estafeta Atrás de contratos com a Virgin, Nike, Jordan, Louis, Sony, Mel Gucci, Vodafone Sagres, sap, movicel Com essa minha cara preta Tatuagens e dreadlocks Antes os dreads diziam que eu era mad Agora mandam mad props Mas eu não quero saber Tô com o NG a esbanjar no hotel Hilton Nossa carreira sofreu um acidente Entramos em cena de Higuain E deixe de ter Tuagens com essa minha cara preta Minha cara preta Com essa minha cara preta Tu supostes na garagem Com essa minha cara preta Minha cara preta Com essa minha cara preta Levantei todo meu rolo Com essa minha cara preta Minha cara preta Minha, minha cara preta Um milhão lá no Youtube Com essa minha cara preta É preta Minha cara preta Minha cara preta É preta É preta É minha e é preta É preta É preta Ghetto X Productions